E aí pessoal, bem-vindo a mais vídeo aqui no canal, o Alisson Silva aqui, e hoje vamos dar a olhar no Bitcoin, o Bitcoin que já vem alguns dias aí, algumas semanas sem grandes movimentos, você vê aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, duas semanas andando de lado, tá, então é um momento complicado para quem busca um swing trade, para quem busca uma operação maior, como eu já comentei com vocês, seria preciso que o preço fizesse uma correção nessa região aqui, né, na região de buy zone, mesmo que ele suba um pouco mais, a gente só subir a região, tá, sempre subindo, mas se ele corrigir nessa região, seria perfeito para uma compra por um prazo maior, porque aí ficaríamos mais tranquilos em relação ao tamanho do stop, essas coisas, tá, risco retorno bem melhor, bem mais tranquilo ali. Como isso não está acontecendo, tá, eu indico alguns pontos aqui para vocês ficarem atentos, os primeiros rompimentos, primeiro o rompimento dessa resistência, tá, rompendo essa resistência com candles, fechando candles acima, a gente pode ter, dificilmente vai ter uma correção na retração, depois que eu romper essa resistência, pode ter sim, mas é bem mais difícil, porque você imagina quando o preço romper uma resistência dessa, ele não vai voltar abaixo dela, tá, outro ponto é ficar atento nessa consolidação, rompendo essa consolidação, o preço pode dar um pouco até essa resistência, certo, enquanto a gente não tem um parâmetro legal para operar nos gráficos maiores, fazer um swing trade mais longo, né, um position ou algo assim, né, o que eu estou buscando fazer, e o que recomendo que vocês fiquem de olho, né, seria ali, fazer as operações de day trade, né, ou de scalping, você que não entende um pouco ainda, é um pouco lento nisso, eu vou indicar aqui uma maneira, imagine o seguinte, o preço aqui no 30 minutos, no H1, né, vou botar no 30 minutos aqui para ficar, facilitar para vocês, no H1 o preço vem em tendência de baixa forte, tá, vem lá em tendência de baixa forte, e aí o que a gente faz, hein, tem algumas opções, comprar no rompimento da LTB, né, na linha de tendência de baixo, que foi o que aconteceu, rompeu aqui, poderia ter comprado aqui, né, está comprado até agora, é uma operação mais arriscada, ou você esperar que o preço faça topos e fundos ascendentes, se o preço fizer isso aqui, isso aqui, a gente já vai ter uma nova tendência de alta, e aí você busca operar dentro dessa tendência, entende, sempre respeitando essa tendência, né, é um jeito simples de operar, rompeu o LTA, busca operar, né, busca, busca os topos e fundos ascendentes para operar comprados, sempre nesses toques, o preço rompeu essa LTA aqui, agora, quando ele começa a fazer topos e fundos descendentes, você começa a operar na venda, vendendo nos toques da linha de tendência, tá, então, é algo bem simples, vai aparecer diversas oportunidades dessa semana, aqui, eu já poderia ver uma, por exemplo, né, o preço vem, rompeu, fez o pullback, você pode fazer uma compra no pullback, buscando a onda 3, né, buscando a operação da onda 3, pro stop aqui embaixo, né, o stop um pouco aqui próximo dessa região, buscando uma operação não tão longa, tá, então, basicamente, é isso, pessoal, uma análise simples, né, não tem, não tem muito o que fazer com o preço consolidado no diário, né, o que você pode fazer é operações mais curtas no intraday, ou seja, no gráfico de 30 minutos, gráfico de 1 hora, recomendo muito o gráfico de 30 minutos, é um gráfico excelente para quem quer operar rompimento de linha de tendência, tá, um gráfico excelente para você operar, fazer esse tipo de operação e para quem quer operar usando Fibonacci, tá, então, é basicamente isso para essa semana, na próxima semana, espero que o preço se mova um pouco, espero que faça uma correção para que eu possa também comprar mais Bitcoin, né, e para que a gente possa fazer operações mais longas, durante algumas semanas ou até meses, certo, então, é isso, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal, e a gente se vê na próxima, see you next time. Tchau, tchau. 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 Tchau.